Nós do Blog do Antero estamos em frente ao Centro de Ressocialização do Antigo Carumbé. Hoje, 24 de junho, um dia que pode se tornar histórico. Por quê? Porque o ex-parlamentar José Geraldo Riva, considerado um dos políticos mais ficha suja do Brasil, com diversos processos contra o indivíduo, contra ele, o José Riva, encontra-se preso há quase quatro meses, ou melhor, desde o dia 21 de fevereiro, aqui, no Complexo do Antigo Carumbé. Aqui na frente, toda uma movimentação da imprensa. O Supremo Tribunal Federal concedeu na tarde da terça-feira o habeas corpus ao ex-deputado José Geraldo Riva, do PSD, preso há mais de quatro meses pela Operação Imperador. Hoje, e a qualquer momento, José Geraldo Riva pode ser solto. Agora o bicho vai pegar! Trofa de elite ou seguro de duelo? Pega ou pega geral? Também vai pegar você! Trofa de elite ou seguro de huer? Pega ou pega geral? Também vai pegar você! Trofa de elite ou seguro de huer? Pega ou pega geral? Também vai pegar você! Trofa de elite ou seguro de huer? Pega ou pega geral? Pega ou pega geral? Para quando o senhor vai marcar em coletiva? O senhor tem alguma relação com o Gilmar Mendes? Assim que eu marcar em coletiva. Peraí. Só fala com a gente. Não tenho, eu não tenho demédio nenhum disso. Muita gente usa tornozeleira e eu não tenho problema nenhum. Agora eu quero pedir para vocês, que eu vou marcar uma coletiva e vou falar. O senhor vai seguir para a Joara? Mas nesse momento eu quero que vocês respeitem, que eu quero encontrar a minha família. O senhor vai seguir para a Joara? O senhor vai seguir para a Joara? Não, agora não. Comuniquei que a semana que vem eu vou a Joara, mas agora não. O seu advogado tem alguma relação com o Gilmar Mendes? Tudo que eu quiser fazer, naturalmente, que eu vou pedir autorização do juízo. E eu não tenho problema nenhum nisso.